Bela Cruz, a vida já me deu muitos presentes. Mas a sua amizade foi aquele presente que vai ficar guardado comigo para sempre. Você, Pedro Paulo, mágico dela cruz, chegou a minha vida de uma maneira muito pura e simples. Acredito eu que foi de uma maneira mágica. E nesses mais de 20 anos de amizade, o que eu tenho que te dizer é que você representou para mim um significado muito grande nesta minha trajetória mágica. Eu não teria saído de minha cidade para me aprimorar se não fosse você, que um dia me disse, você só será um mágico de verdade depois que for a um festival de mágica. Isso aconteceu. Você me levou na primeira convenção de mágicos na cidade de Americana, São Paulo, no ano de 1996. Lembra disso? Onde eu pude conviver com os mais famosos mágicos do Brasil, entre eles o Fradiávolo, o Enio Finotti, o Sandro, o Joy Marble, Bianco, Carlos Eduardo, Leoni, o Eduardo Pérez, que ainda estava começando, o Caetano Miranda, entre outros. E pude rever também, Geraldinho, o Queles, o Morgado, e confesso a você, aqui agora, eu gostei. Sabe, sincero, é um santo remédio, é um abrigo seguro. Você sempre me dizia que eu tinha que conhecer o mágico Reinaldo. E foi ali, naquele congresso, que eu o conheci. Desta data em diante, nós formamos um trio de mágicos. Mais que isso, um trio de amigos. Participamos de vários festivais por esse Brasil. Até na terra dos nossos irmãos argentinos, Nós fomos ao Festival Latino-Americano das Sociedades Mágicas, o Flazoma, em 1998. Meu Buenos Aires, querido amor, quando eu te vejo, não haverá mais penas, nem esquecido. O Flazoma, em 1998. Foi o Centinela de Minas Promesas de Amor. Bajo sua quieta, lucecita, eu a vi. A minha bebetta luminosa como um sol. Hoje que a suerte quer que te vuelva a ver. Ciudad portenha de meu único querer. Orgulho-me de ter batizado o seu filho, o Kleber. E de ter aprendido com você como se livrar de algemas. E também como dirigir um carro com os olhos vendados. Vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city. And though you turn from me to glance behind. The Phantom of the Opera is there, inside your mind. Those who have seen your face, draw back in fear. I am the mask you wear. It's me they hear. My spirit and my voice, in one command. The Phantom of the Opera is there, inside my mind. O que eu tenho a dizer aqui é que eu sou grato por tudo isso que compartilhamos em todos esses anos. E ainda há tantos a compartilhar. Hoje, eu tenho o prazer de recebê-lo aqui em minha casa. E de te agradecer mais uma vez por esse presente que você me trouxe. O mágico Reinaldo. Senta aqui, Reinaldo. Vamos falar um pouco de mágica. Como você conheceu o mágico de La Cruz? O mágico de La Cruz, eu tive contato com ele lá pelos idos, anos 1980. E aí, pela nossa amizade, participamos junto no segundo festival de mágica, realizado em Campos do Jordão, pela Associação dos Mágicos de São Paulo. Foi aí que começamos a desenvolver cada vez mais a nossa amizade mágica, juntamente com a sua pessoa, Emmanuel. Eu cheguei mais depois, né? Eu cheguei em 96. Mas eu já conhecia o Pedro Paulo antes de 96. O Pedro Paulo chegou em minha cidade. Ô Pedro, você lembra como é que foi que você chegou? Como você me conheceu? Foi um caso interessante. Eu era viajante e me passaram a região da Zona da Mata para fazer. Então, eu vim. Quando eu cheguei a Cataguase, eu chamei no Rádio Amador. Eu pedi um QRX e chamei no Rádio Amador. O pessoal me atenderam. Eu perguntei aonde que teria um hotel que eu poderia se hospedar aqui em Cataguases. E, naquela conversa toda, me informaram o hotel. E eu, indo para a porta do hotel, o pessoal, todo mundo queria falar comigo. Porque eu disse que era do sul de Minas, aquela coisa toda. E tinha um outro mágico aqui em Cataguases, que se chamasse Faustone. E que foi um caso até interessante. E que ele chegou, perguntou para mim assim. É interessante, você é viajante, né? Eu também sou. Sou viajante também. E aquela conversa toda, ele falou assim. Eu só sou uma coisa que você não é. O que é que você é que eu não sou? Ele falou, eu sou mágico. Ele falou, ah, você é mágico? Interessante. Como é que é o seu nome mágico? Ele falou, Faustone. Aí eu pensei, parei, pensei no rádio. Isso, conversando no rádio. Interessante, eu nunca vi falar em Faustone. Ah, você nunca viu falar? Não, mas é porque isso, porque aquilo e tal. E nisso eu fui para o hotel e todos que estavam no rádio, mais ou menos uns 10 pessoas, foram para o hotel. Foram para o hotel para mim conhecer e acabamos subindo e fazendo lá umas mágicas para o pessoal. E ficamos até tarde da noite, na verdade, na piscina, fazendo mágica. Aí disseram para mim o seguinte. Aqui tem um outro mágico, chama Manuel Messias. Eu falei, mas como é que eu vou falar com ele? Aí o pessoal falou assim, olha, ele tem um escritório aqui e tal, um escritório de contabilidade e tal. E eu falei assim, bom, e eu precisava encontrar com ele. Quando foi no outro dia de manhã, a primeira coisa que eu fiz, eu não fui nem trabalhar. Eu fui lá procurar o Manuel Messias. Eu cheguei e perguntei do Manuel Messias e o pessoal disse que ele estava viajando. Eu fui embora, até chateado, porque eu não conheci. Não conheci o Manuel e quando eu cheguei... Aí na outra viagem que eu vim, o pessoal ia inaugurar um clube, que é um clube do Peixis Clube. Então me convidaram que eu fizesse um show lá. Aí eu vim preparado para fazer um show lá no clube do Peixis Clube. E nisso eu fui procurar o Manuel, que eu fui conhecer o Manuel. E até então, o pessoal, a primeira coisa nós mágicos, que nós fazemos, quando alguém diz para mim que é mágico, eu principalmente, eu falo, me faz uma mágica. Mas eu não quero que ele faça um aparelho com nada. Eu pego um baralho comum, normal, e dou a ele na mão dele para que ele faça a mágica para mim. Então eu vou saber se ele é um mágico ou ele é um amante da mágica. Porque um amante da mágica com um mágico é completamente diferente. Então foi aonde que eu encontrei com o Manuel, que nós estávamos conversando, aquela coisa toda. Ele me levou na casa dele, me mostrou lá o que ele tinha de mágico, o que ele fazia de mágico. Foi quando eu disse, eu falei, Manuel, o que você está fazendo perdido aqui, aqui na Zona da Mata? Está lembrado disso que eu disse para você? O que você está fazendo perdido aqui? Então eu vou fazer o seguinte, que mágico você conhece? Aí ele me falou de alguns mágicos que ele conhecia, que eram muito poucos mágicos. Eu falei, bom, você vai passar a ser um mágico profissional, um mágico mesmo, o dia que você participar dos festivais. E foi o que aconteceu, que hoje, na nossa turma, o Manuel é um que mais acompanha a mágica, é um que mais estudioso da mágica, e o que mais faz mágica hoje é você. E nesse inteirinho que você foi para Alfenas, para depois voltar a Cataguases, o pessoal do Rádio Amador, por intermédio do Pataxoca, foi lá em casa e falou comigo que você ia fazer um show lá no Rádio Amador e tal, na inauguração do clube. E eu lembro que eu fui lá naquele dia com você, que eu já tinha conhecido na parte da manhã, e à noite você fez o show, eu fiz algumas mágicas, e depois nós fomos lá para casa e ficamos até altas horas. Eu acredito que a nossa amizade, eu não tenho uma data precisa, mas eu aproximo em 93, 94, não foi? Foi mais ou menos isso, mais ou menos, 93, mais ou menos. E sobre o batizado do Kleber, um fato interessante, que eu trabalho em contabilidade, né? E o Pedro marcava o batizado, e acontecia um imprevisto, eu não podia ir. Bom, enfim, resumo, o Kleber veio ser batizado aqui, na matriz de Santa Rita, em Cataguases. Foi aqui na igreja de Santa Rita, até foi, achamos muito interessante que nós fomos para cá, fizemos batizado aqui, tudo, e comemoramos também vários aniversários dele aqui também, em Cataguases, no clube aqui, né? É verdade. Bom, e o Reinaldo aqui é um amigão, conforme eu já disse, o Reinaldo é um grande conhecedor da arte mágica, lembro também, na americana, Reinaldo, que o Michael Amar estava fazendo uma mágica e tal, e tal, eu falei, poxa, isso ainda é mágica, isso é milagre, e você virou para mim e falou assim, não, não é milagre, não, isso aí é cartas marcadas. Lembra disso, Guernando? Sim, lembro, lembro, perfeitamente. E o Reinaldo, também, outro detalhe, que quando eu e Pedro chegamos à americana, o hotel já estava reservado, em nosso nome, tudo preparado, e assim acontecia em todos esses festivais por aí. Bem, gente, agora nós vamos mostrar um pouco da trajetória mágica do Pedro Paulo, o mágico de La Cruz. A CIDADE NO BRASIL Eu estou aqui agora com o álbum de fotografia do mágico de La Cruz, e tem várias fotos maravilhosas. Então, para resumir aqui, Pedro, eu estou te vendo aqui junto com o mágico Tiane, do Circo Tiane. Me fala um pouquinho dessa foto. Então, isso aí foi num festival em 1986, em São Paulo, num festival até do Chimada, né? E a gente se encontrou lá, e ele ficou se conhecendo lá, em São Paulo, nesse festival. E depois, nós nos tornamos muito amigos. Geralmente, onde estava o Circo, a gente sempre se encontrava. Tá, e prosseguindo aqui, eu vi também uma foto maravilhosa aqui, ó. Sua, com o Chimada e o Reinaldo ainda, mocinho, né? Em 1986, ó. Também no segundo congresso internacional de mágicos de São Paulo. O Chimada, você e o Reinaldo, mocinho. O Reinaldo quer até essa foto para ele, tá? É interessante. Interessante que ele não tem, né? Não deve ter essa foto ainda. Não sei por quê, porque nós... É até interessante. Nesse festival aí, foi a época que eu fiquei conhecendo o Tiane, e eu até participei, trabalhei no show, nos bastidores, né? Com todo o pessoal lá. E onde eu fiquei conhecendo vários mágicos aqui do Brasil. Porque o Chimada, para mim, foi um dos melhores mágicos que eu conheci na minha vida, né? A produção de sombrinhas, guarda-chuva, aquela coisa. Depois, no final, ele tirava aquela guarda-chuva de praia, que é uma coisa inacreditável. Aplausos Aplausos E tem também no álbum do Della Cruz aqui, fotos minhas, fotos sua. E você nem sabia de determinadas fotos aqui, né? E aqui tem uma foto histórica também, de 1985, onde tem o meu amigo, o Ted Long, tem o Kellis, tem o Johnny, né? O Della Cruz. E você, Rinaldo? Desmuque aqui. Que história é essa aí dessa foto aí? Não, porque é o seguinte, nesse festival, o pessoal que organizou pediu que, digamos assim, que todos os mágicos que participassem, que fossem caracterizados de mágica. E a razão pela qual eu estou aí de... como é que se vestia um fraco. E os demais também. E várias outras fotos aqui do Bianco, ainda bem moço. E uma também muito interessante aqui, da Lola. A Lola, para quem não sabe aí, foi a mulher do Fumanchu. E eu vi Fumanchu, né? Eu tenho esse orgulho de falar que eu vi Fumanchu no circo aqui na minha cidade. E a Lola, me fala um pouquinho dessa foto aqui, Pedro. Essa foto é interessante. Eu tenho muito orgulho de ter essa foto com ela aí. Que são... pode contar no dedo dos mágicos no Brasil que tem essa foto com a Lola, né? Que é um prazer, uma associação danada. A gente tem uma foto junto com a Lola, que é a esposa do Fumanchu. A foto registra aqui o ano de 1982. E quando nós fomos no Frasoma, nós também estivemos lá e tiramos uma foto no Museu Fumanchu. Eu estou aqui com os meus amigos, Pedro Paulo e o Reinaldo. Os mágicos, Estela Cruz e o Reinaldo. E vou fazer uma mágica com eles, com esse jogo de dardo aqui. Eu tenho também um envelope fechado e um baralho fechado. Então, o que eles têm que fazer é lançar a setinha para aleatoriamente eles elegerem dois números. Vamos lá? Bata a barra, Reinaldo. Isso. Vai, Pedro. Vai de frente. Vai de frente. É. Vai lá. Tá bom, sim? Tá bom, tá bom. Que número deu aí? Hein? 15. O seu deu 15. E o do Pedro deu? O do Pedro deu 15. E o do Reinaldo deu 14. Somando os dois, nós temos? 29. 29. Certo? 29. Aqui nós temos um baralho com todas as cartas, conforme vocês podem ver. Todas as cartas. E dê o número 29. Por favor, Reinaldo. Conta. Conta aqui. 28 cartas. Pode virando de frente para mostrar que todas as cartas são diferentes. 20. 2. 3. 4. 6. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 12. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 28. Parou. 28. 28. Não, 28. Pode abrir. Vira, vira. 29. 29. Verificar a testa aí. Um rei. Um rei de copas. Um rei de copas. Eu, antes de começar a mágica, coloquei nesse envelope uma carta. Um rei de copas. Não vale isso. Isso é mágica. Um rei de copas. Um rei de copas. Um rei de copas. Obrigado.